Essa é pra você, aqui mano escuta, eu vou mostrar como se faz o Moussa, aqui é muito maneiro, então já deixa o like e fica ligeiro, vou te ensinar como você vai virar o Moussa Hardstyle, é isso aí meu mano mano, vamos nessa que eu tô amando, é isso mesmo galera. Hoje eu vou mostrar pra vocês como virar o Moussa, é isso mesmo, o Mussoumano, aqui dentro do PKXD, comente aí no campo dos comentários, vocês gostam do Mussoumano? Ah, eu gosto demais e gosto muito mais das rimas dele né, olha só, essas borboletas são roxas e parece que eu sou um, não sou trouxa não galera, beleza pessoal, eu já estou aqui na frente do salão de cabeleiros, pra gente começar esta super transformação. E se você ainda não deixou o like, tá fazendo o que irmão? Deixa o like, inscreva-se no canal e bora lá pra fazer esta super transformação. E ah galera, se vocês gostam bastante de música, comentem aí também, porque eu trago várias músicas aqui no canal né, então se vocês querem ver mais músicas, eu trago mais músicas pra vocês aqui no canal, tá bom? Então bora lá galera, deixa eu começar aqui, pra gente fazer esta super transformação de Moussa no PKXD né galera, vamos precisar de algumas coisinhas né, de algumas coisinhas, por exemplo, vamos lá, vamos ver se todo mundo sabe, pano na cabeça, bonezinho pra trás, óculos escuro que é o Moussa Style, vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque nós vamos precisar exatamente disso. A única coisa que nós não vamos ter é o bonezinho pra trás né galera, isso é complicado, vamos começando pela camiseta do Moussa, do Moussa, que é vermelha, então eu já vou procurar aqui uma camiseta vermelha, pode ser uma camiseta de país aqui mesmo assim ó, camiseta de país, que ele é muçulmano galera, eu não sei, quem é do Irã é muçulmano? Eu acho que sim né, então eu acho que tem uma camiseta do Irã aqui, seria bem legal, Polônia, não, 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 é galera, não vai ter nenhuma parecida, tem Canadá, tem um monte aqui ó, Catar, Catar não é muçulmano né, ou é? Eu não sei, vocês deixem aí no campo do comentário, se vocês souberem, eu vou deixar só essa camiseta 10 aqui com o número 10, beleza galera? E agora a gente vai para a calça do Moussa, isso mesmo, vamos lá pra calça do Moussa, porque é o que a gente vai precisar né galera? Vamos colocar uma calça azul assim, uma calça azul, uma calça cinza, eu acho que essa daqui já está perfeita, e vamos agora para o sapato né galera? Vamos para o sapato, que o sapato, ele também usa um sapato vermelho né, um sapatinho vermelho, depende, ele muda as vezes, mas um tênis vermelho ficaria muito legal, Então deixa eu procurar aqui um tênis vermelho galera, deixa eu ver aqui ó, um tênis, esse daqui, pode ser esse daqui né galera? Ele fica legal também com esse tênis, eu acho que está ok, beleza, agora a gente vai fazer o seguinte pessoal, vamos ter que mudar o rosto dele aqui e colocar uma barba né? O que seria um muçulmano sem aquela bela barba dele, vamos ver se tem alguma barba, tem essa daqui, que eu acho que é muito boa, que dá para a gente fazer aqui, beleza, Ó, tem essa daqui, mas tem uma cicatriz, essa daqui está mais estilo muçulmano galera, essa daqui está muito mais estilo muçulmano, e agora a gente vai fazer o seguinte, Vamos tirar o cabelo do muçulmano né, será que o muçulmano tem cabelo? Será que ele tem cabelo debaixo daquele pano? Ih galera, eu não sei não, quem sabe se o muçulmano comentar aqui no campo dos comentários, a gente vai saber né, eu vou deixar ele assim sem cabelo, Porque agora vai ser um trabalho difícil galera, sabe por quê? Porque para a gente fazer o muçulmano, a gente poderia colocar um negócio desse daqui ó, Só que a gente ia colocar o boné na cabeça né galera, então não tem como, não vamos conseguir fazer isso daqui ó, Vamos ter que colocar o que? Um cabelo assim, não sei, um boné, caraca galera, vai ser difícil de fazer o muçulmano assim tão fácil né, Olha, vai ter aqui, tem esse negócio que a gente pode colocar na cabeça, tem esse boné que é reto, mas não é vermelho né galera, é reto, mas não é vermelho, E o PK-XD não tem nenhum boné para trás galera, vocês já perceberam isso? Que o PK-XD não fez nenhum, nenhum, nenhum bonézinho para trás, Só tem boné para frente galera, como assim? Eu só uso boné para trás na vida real, nunca uso boné para frente e nem o muçulmano né, Então eu acho que seria muito legal o PK-XD colocar aí um bonézinho para trás né pessoal, comente aí no campo dos comentários se vocês concordam também Ó, tem isso daqui que é muito, muito bom para a gente fazer do muçulmano né galera, do nosso querido muça, só que agora falta o que? O boné do muçulmano galera, está faltando o boné né, a gente já está com pano na cabeça, agora falta o bonézinho para trás, E agora não tem como a gente colocar dois bonés aqui, dois chapéus no nosso muçulmano galera, agora como é que a gente vai fazer isso? Vamos ter que deixar ele assim, só com pano na cabeça mesmo, e um fone de ouvido não daria, não daria certo para colocar um fone de ouvido, O nosso muçulmano vai ficar assim por enquanto, vamos fingir que ele perdeu o bonézinho dele galera, vamos fingir que ele perdeu o bonézinho dele, E agora está só com o pano na cabeça, beleza, agora vai a outra parte né galera, bolézinho para trás não vai ter, Mas o óculos escuro vai galera, o óculos escuro com certeza vai, então vamos procurar, esse óculos aqui é muito bom, Eu gosto desse óculos aqui para fazer o muça, deixa eu ver se tem algum outro óculos, esse daqui é legal, Mas esse daqui não, tem que ser de lente preta galera, eu acho que esse daqui é o melhor para fazer o muça né, É o único de lente preta assim que vai ficar muito, muito bom mesmo, Eu acho que já está ok galera, eu acho que nós já temos aqui o muça style, Agora que eu já estou de muçulmano, eu quero ver se ele é bom numa crazy run, Será que o muça, o nosso muça style vai ser bom na crazy run, E se ele jogasse na crazy run, com certeza galera, ele ia fazer uma rima, deixa eu ver, Deixa eu tentar fazer uma rima, vai, Eu estou na crazy run, pronto para jogar, vou correr e para ganhar, Essa corrida é sensacional, mas quero ver quem vai ganhar no final, Curtiu essa rima, essa é para você se ligar, o Fidelão da Massa está aqui para ganhar, Galera, eu acho que eu estou mandando muito bem na rima, E agora eu quero ver se o muça vai mandar bem, numa crazy run né, Não é só rimando, que você vai mandar tudo né o muça, Não pode ser só bom na rima, tem que ser bom em outras coisas também, Então vamos ver aqui, se ele é bom mesmo numa crazy run, Eu sou o muça e eu vou atravessar essa porta aqui, para ganhar, Olha só, eita nós, tem um monte de gente passando aqui o muça cara, Tem um monte de gente passando, e ficou até invisível ali ó, Nossa, mas parece que eu estou jogando o muçulmano game né galera, olha isso, Parece que eu estou jogando o muçulmano game aqui ó, Correndo com o muça, beleza, a mina ali está muito rápida, Ela está muito rápida, eu vou tentar passar por cima aqui ó, Boa, passei, ah o carinha está de armadura ali, Então para ele vai ser mais fácil, acertei a porta, Olha só, ai quase que eu saí na, ai não, Muça caiu na água, vai ficar com a barba toda molhada, Olha só, e rimou também galera, Muça caiu na água, E vai ficar com a barba toda molhada, Mais uma rima sensacional, Mas o nosso amigo muça ficou em terceiro lugar, Sem armadura, mandou muito bem hein, Então muça, eu tenho um desafio para você, Você gosta de desafiar, aí, Você gosta de desafiar vários youtubers, Gosta de desafiar também, Os monstros né, gostam de desafiar os bichos, Os desenhos, Eu quero um desafio com você ó muça, Eu quero ver você me ganhar, Numa crazy run, Aqui dentro do PKXD, Essa eu gostaria de ver, E pessoal, se vocês gostaram do vídeo, Não se esqueçam de deixar bastante like, E se inscrever no canal, Tô indo nessa, Falou e fui, Abraço pessoal, E se inscrever no canal, 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 Obrigado.